Mãe, guardei comigo tudo o que você falou Se às vezes tropecei no mundo, você me levantou Assim eu encontrei saída pra não me perder Mãe, eu segurei a sua mão pra não correr perigo E abri meu coração feliz pra te guardar comigo E mesmo que passem mil anos, vou lembrar você Vem me ensinar a não errar E ter coragem quando o medo chegar Vem me ensinar a não mentir Pro meu coração no momento de amar Você é tão importante pra mim Que eu até mudaria o destino Se possível, nasceria outra vez Pra ser seu filho Mãe, guardei comigo tudo o que você falou